salve rapaziada beleza aqui é o mike trazendo mais um vídeo para o canal dessa vez mostrando mais um clássico do nosso saudoso ps1 beleza isso aqui agora é o guild gear um jogo de fliperama portado para o ps1 temos aqui poucas opções na verdade pouquíssimas opções quase nada achei que foi um porte meio fraco cara em relação ao ps1 né vamos dar nada no jogo então quase não dá para mexer em nada os personagens os prints do personagem também simples e contar também que o ps1 também não é um hardware poderático para poder para jogos de 2d né vamos dar uma olhadinha aqui essa mina aqui o golpe dela é pan se para trás se para trás com o suco sim mas também sim de graf o jogo Ah, os coroinhas apelãs, hein, vim? Mas, já? o 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